Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre os coletivos da Medicina UF. Bom, primeiramente, coletivo é um grupo de pessoas que se unem em defesa de uma causa, buscando fortalecer sua luta e a representatividade desse grupo. Na MedUF temos três coletivos, o Nise da Silveira, que é o coletivo de mulheres, o Negrex, que é o coletivo de pessoas negras e o coletivo de pessoas LGBTQIA+. O coletivo Nise da Silveira foi criado em 19 de abril de 2016, uma data simbólica, pois foi o dia em que as mulheres tiveram seu direito de ingressar em universidades reconhecido. O coletivo surgiu para atender a demanda espontânea das mulheres da MedUF, que percebiam e questionavam os abusos machistas e misóginos de várias naturezas, como assédio e desprezo da parte de professores e de alunos dentro do curso. Estabeleceu-se um espaço para discussão e combate das opressões de gênero, além da troca de conhecimento sobre o movimento feminista. Assim, as mulheres são ouvidas e acolhidas, buscando criar uma rede de sororidade. O coletivo, então, busca que as mulheres ocupem os devidos espaços na universidade e na sociedade, reconhecendo também os diferentes recortes que determinam as lutas de cada mulher. O Negrex, o coletivo de pessoas negras da medicina, surgiu em 2015 no Cobrem, em que no meio de cerca de 400 estudantes brancos havia apenas três estudantes negros. Assim, ficou evidente a necessidade de união para fazer a luta contra o racismo e para terem um espaço onde pudessem falar sobre suas vivências com quem de fato as entendessem. A maior luta do coletivo ainda está na entrada da universidade, para que as pessoas negras também possam realizar o sonho de serem médicas. O Negrex tem concentrado esforços para garantir a implementação da lei das cotas, estimulando que vestibulandos negras e negros as encarem como um direito adquirido e garantido por uma política reparadora, além de combater a entrada de pessoas não negras pelas cotas. Assim, o coletivo busca conscientizar os indivíduos de que ser negro no Brasil não está ligado à questão genética, e sim ao fenótipo. Já o MED-SETA promove o respeito e o acolhimento de todos os alunos LGBTQIA+, da MED-UF, garantindo uma existência sem medo de julgamentos. O MED-SETA possibilitou a construção de um espaço de segurança para os calouros e demais pessoas da faculdade, pois é um grupo composto por pessoas que entendem o que é ser LGBTQIA+, em uma sociedade tão preconceituada. Além de ocupar e mudar um espaço que ainda é fonte de opressão, é um grupo de união, segurança e diversão. Então, seja você calouro ou veterano, sinta-se convidado a participar e fortalecer os coletivos. Apenas lutando e ocupando a política, vamos conseguir diminuir o abismo das opressões sociais. E por hoje é só. Muito obrigada por assistir e não se esqueça de ver os nossos outros vídeos da série UF para Leigos. Tchau. 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 Tchau.